Tô passando na sua rua, fica já preparadinha Tô passando na sua rua, fica já preparadinha Você e Luluzinha quer brincar de amarelinha Você e Luluzinha quer brincar de amarelinha Sou boa nesse jogo e vim treinar mais um bocado É que agora tô na moda porque eu sou um arraso Sei que tu não sabe muito, mas vem cá vem como é É só equilibrar e pular como souber É que o jogão é bom você ficar viciadinha É que o jogão é bom você ficar viciadinha Agora tô machucadinha, agora tô machucadinha Mãe, eu batiquei meu joelho, não me bate não Olá meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha, eu sou a Priscila e este foi mais um vídeo aqui do canal Meus amores, pra vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscreva, curte e compartilhe para todos os seus amigos Meus amores, até o próximo vídeo Um beijão e tchau, tchau Um beijão e tchau, tchau Um beijão e tchau, tchau